oi marmatinhas aqui quem fala é adinha e fala pessoal que é loucas com bolinho eu tô com o coração azul é o meu coração para vocês coração para você mas assim coraçãozinho azul mas eu gosto mais do bolo de chocolate do que de você e o gordo com certeza gosta mais do que eu tô rosa e gente sejam todos muito bem-vindos ao novo vídeo aqui de lar do celular no canal e gente como é a careta atrás de você como é bom né tá de volta aqui nessa nossa casinha é bom né de volta na nossa casa tem nós aqui né gente mas hoje temos uma missão que missão mas antes eu vou falar a missão dos marmatinhas quer deixar muito like galera vamos botando like galera bora deixar aqui mais de 4 mil likes aqui para o vídeo de lá do celular mas é isso aí galera hoje nossa missão vai ser visitar a jacqueline e falar para ela mesmo ela ser uma pedreira da vila ela é pedreira da vila quem vai fazer a casa é nós somos nós eu acho que nada mais justo né do que a gente dá um dia de mais para ela já que ela é a pedreira a gente construir a casa né mãe eu acho justo na aluna nada mais justo a luna acha justo luna acha que seus bigodão ali bigodinho não tá de apertar vamos lá falar com ela o lu sabe que eu tenho eu tô pensando você tá pensando nossa você não fala você não acha desse jeito comigo eu vi eu vi saindo umas fumacinha mesmo mas nem que se pergunta nada né então eu quero saber se é que já tiveram fio não sei que eu vi uma coisinha lá dentro ah meu deus a gente esse povo é muito rápido mas eu nem saí daqui eu já tava com os meus baldes fazer um bolo é porque era para fazer o bolo exatamente eu pegar balde para fazer leite para fazer bolo mas eles eles não esperam não precisa cara não precisa não adianta mas eu adorei o vestido dessa menina como é o nome dela é o net oh é o net oh mano só nasce mulher nessa vila cara tirando o julinho só nasce mulher nessa vila julinho é o homem come olha o zóio dela olha o zóio dela nossa senhora o zóio da coisa do vestido alguém ficou com preguiça de trocar a paleta de cor na arquecriada nossa que bonita que ela é personalidade está bom igual a da irmã da mãe ela é chata não é chata a mãe a mãe não é chata a mãe é verdade está bom contar uma história para criança ela não vai gostar é lógico nossa falando que está falando do meu avô eu tô falando do buford quem que é o avô dela é o buford já que o o o o o med a gente não sabe quem são os pais dele não conheço a família vou tentar de novo falar uma história pegou com você não deu ela falou você não é nada do que um scarred cat like um gatinho assustado eu sou um gatinho assustado e agora ela está chateada com uma de chateada por que 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 eu acho que chateada por que você achar da piada você não sabe ser legal você não é engraçada de verdade nisso nós temos que concordar com a criança né ela me odeia amor eu vou dar uma dica agora de de camisa live para você olha aqui para mim eu vou dar uma dica de camisa live para você primeiro ponto primeiro ponto a personalidade da pessoa mais ou menos ai chuta a mãe vocês viram isso eu gravei vou te denunciar a né a net deixar eu acho que a mãe dela lucas tá gravado a mãe a mãe não pode vai ser vou te prender cadê o polícia eu tenho que fazer uma delegacia eu tenho que fazer uma delegacia na nossa cidade essa criança aqui essa criança aqui é uma bandida criminosa da mãe mãe então posso eu posso voltar no camisa live você tem que olhar a personalidade que é mais ou menos o que vai dizer o que você tem que falar para a pessoa tá é uma pessoa tipo a witch e tal que gosta de humor você conta piadas uma pessoa curiosa você conta história assim vai mas você tem que ver também o humor que a pessoa tá depois que você já deixou a pessoa brava você não continua querendo puxar papo cada vez mais ela vai para o cantinho ali você viu ela tá fugindo de você é uma bandida isso vale para a vida mãe quando a pessoa tá brava com você fica insistindo você cala a boca vai embora mas aqui sabe como que é não não sei troca eu vim aqui para não me falar com você não eu sou baixinha eu vim falar com a sua mãe acho que nós temos uma treta aqui no lado do celular hein gente oi bom dia ela falou assim ó meu sonho é construir a minha própria vila mas eu sou muito preguiçosa eu sei então eu vou te ajudar minha amiga jacqueline você percebeu que a jacqueline eu acho que ela é uma elfa olha a sorrinha dela ela tem uma descendência de algum bicho ela tem uma descendência elfica é verdade ah adivinha quem gostou de mim eu ouvi histórias sobre você você é um herói não ele é um horroroso ai tá sendo coisinha verde dela como é bom ser legal e amado amiga jacqueline eu vou te ajudar não vou construir uma vila para você construir uma casa já é um começo né você vai morar na vila da tua irmã que é a vizinha que é a primeira dama da vila que o julinho controla né então a vila vai ser um quarto a sua vamos dizer assim é um quarto na verdade o lu pega aqui os cavalinhos ainda dá para ir lá é mais rápido né vamos pegar os cavalinhos para a gente eu quero mostrar uma coisa para a galera nós chegamos aqui nós é ligeirinho não tinha uma coisinha para ele eu tinha aqui uma porquê ninguém ligar os é ligeirinho eu acabei de colocar o que você tá falando acho muito bom a gente vai fazer a casa a casa né da jacqueline sim casa da jacqueline que tem o terreninho separado aqui já para ela tá até parcado já o trabalhinho of recordes aqui gente a gente pensa que a gente fica só é chino Netflix mentira a gente trabalha muito não é assim não é meu Deus meu Deus aqui ela vai descer tá aqui ela vai descer essa cidade tá precisando de segurança é não tá muito ó gente colocou também aqui os um postinho só para a gente poder ver como ia ficar olha como ficou bonitinho né lindo né cara muito fantástico sensacional essa casinha aqui foi uma casinha que foi enviada por um de vocês marmotinhas e arrumar motinha um tanto quanto famoso nesse canal aqui já é uma matinha meio famoso nesse canal aqui já que ele já participou de uma série com a gente passava de lives que eu não faz mais de vídeo se não me ele gritou ele viu meu Deus olha essa casa na árvore desculpa Torge mas eu preciso interromper desculpa Torge a gente fala sua casa depois mas vamos falar da nossa casa na árvore a gente tá com um pequeno um pequeno dilema aqui para essa casa é a gente pensou em construí-la agora no episódio só que ela é uma casa bem grande né então vai demorar então a gente pensou em fazer off record e trazer decoração para vocês que eu acho que é a parte mais legal né a casa do Torge a gente tá com um dilema porque a casa que ele fez foi de tijolinho né e a gente tá com a gente não tem onde pegar tijolinho igual a gente tinha no lar do acilar 1 que tinha um rio gigantesco a gente até tem mas não tem tanta argila assim né não não tem a gente prioriza até um pouquinho para pôr ela no decoco a gente acha também então temos esse 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 problema aí a gente pensou porque a gente tem um bioma em que tem muita muita argila endurecida que é a que a gente pegou a gente fez a casa do julinho e aí tá fazendo uma olhada aqui galera tem uma uma argila que a argila quer ver que é essa argila aqui que é a que ela tem essas coisinhas que ela é muito bonitinha mamãe oi que essa argila é para otários não não é para você para para só que daí a gente não sabe alípio dá uma coisa nela alípio vai sai daqui aí a gente quer fazer de argila a casa só que a gente não conseguiu decidir de que cor a gente quer fazer se vai ser dessa cor aqui dessa florzinha aqui ou dessa florzinha aqui que nosso amigo e o ele trouxe para cá porque essa aqui a gente acha no mundo essa aqui não achei ainda mas tem lá do lado da acho normal também mas é eu não achei ainda mas ali tá vendo ali ó ali do lado da feitura tem a aí gente como a gente pode fazer tem a gente coloca aqui ó vou colocar aqui ela faz a tiles mas tem que ser a hard né de clay tem que ser endurecida porque só colocar a coluna daqui faz que não dá certo aí a gente pega aqui vou comprar uma coisinha temos aqui a magenta que também a rosa aí temos aqui essa e aqui ó a gente é muito bonita tá cuidado que ali tem um creeper um esqueleto ali eles ainda não queimaram no sol tá mas creeper não queima mesmo o creeper não mas o que que a gente descobriu galera na verdade a gente já sabia mas o mod aqui do harvest festival ele muda um pouquinho as estações do dia né a duração do dia então no inverno o dia dura bem menos isso faz com que os npcs durmam mais cedo e começa a queimar bem mais tarde os bichos começa a queimar só às nove da manhã cara que absurdo é porque ele só dorme cedo porque ele vem eles dorme cedo porque o dia muda o dia entendeu muda as classificação do dia ó vou matar aqui os bichos morre peraí dia acorda aí pelo menos você vai tudo não 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 meu trabalho não não mas eu tentei tanto trabalho pra planificar aqui meu deus do céu vai pra lá vai pra lá se não vou te bater vai pra lá eu vou ser um mob aqui eu que vou te bater então qual dessas coisas você escolhe para a gente fazer a casa da jacqueline vai ser a rosa ou vai ser a rosa ou vai ser a magenta vai aparecer então agora agora vai aparecer o card em cima vocês vão escolher entre e rosa e magenta carador e citaio cara que nada do quarto ele combina muito parece com um telhado mas como a gente não tem carpenters aqui porque não tem cara mas parece que tem escada do de tiles você tá zoando não coloca em tiles verdade tem mesmo que sucesso usar aquela coisa que o rito fez o telhado tijolo de pedra tijolo de pedra que é meio cinza é dá pra fazer o de pedra que é sim um material bonito mas dá pra fazer também com esse com white rádio de clay aqui eu sei lá nossa cara com outra casa usar é a vermelha sim vai ficar muito lindo cara que da hora mano deixa eu contar pra vocês aqui outra coisa né é que a gente que tem que começar a galera fazer o progresso aqui da cidade também a gente não tá usando a gente tá vendo as casas mas também tem que ter progresso olha olha ali o enderman ele olhou pra mim ah não ele vai vir atrás de mim ele vai vir atrás de mim lucas meu deus cadê ele tá aqui embaixo ele foi embaixo porque aqui eu planifiquei daquele jeito uma moto né lógico que eu não me a economia é a lei ah eu tô aqui numa treta épica mas por que você caiu foi aqui em cima eu fui tratar com ele mamô mas por que porque porque eu quero matá-lo matei eu tô com meio coração mas eu sobrevivi eu entendo aquele lema matar você volta pra cima então gente agora a gente tem que continuar o progresso aqui da nossa cidade e eu quero fazer alguma coisa para a cidade em breve olha que eu ganhei um bloquinho de grama um bloquinho de grama isso é bom pra gente fazer nosso grama depois em algum lugar vou guardar ele guarda ele com muito amor no seu coraçãozinho temos um grande projeto aqui para a cidade que a gente vai deixar uma surpresa ainda para vocês uma hora a gente conta mas com certeza sim galera a gente tem que fazer aqui eu vejo muita gente falando de prefeitura no grupo a gente tem que falar nossa prefeitura que não é nem a prefeitura vai ser como é que fala de governador a casa oficial a casa oficial que é a casa né do julinho oficial a casa do julinho onde ele trabalha julinho mais ou menos é a minha né eu sou o governador dessa região não é você é só prefeitinha dali julinho assessor ele é o cara que traz café nossa sério é eu que mando julinho traz café mas enfim galera deixem aqui não esquecem de voltar aqui para a gente fazer a casa da jacqueline a gente vai fazer a casa então off record e vai trazer para vocês no próximo episódio e vamos decorar com vocês é claro galera que a gente vai ter também ali a área de lazer nossa a casa dela é maior que a casa do a casa é maior a casa não é que a casa do julinho cara não está podendo jacqueline tá ganhando bem super podendo tá ganhando bem demais o nerds é rico então vou ter que vou ter que ver se não tem corrupção isso aí não cara tem que dar uma olhada galera eu me despeço de vocês um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo é isso aí galera muito obrigado a todo esse apoio que vocês têm dado aqui em lar do cilar galera brigadão mesmo um grande abraço falou gente e tchau